Oi rapaziada, toma aqui mais um vídeo, Brazuca Invasão Z, Cidade Zumbi do Paulo rapaziada Toma aqui aonde a gente tá desbravando o mundo, vem acontecendo muitas coisas nesses últimos episódios Airdropper foi liberado, onde que é esse airdrop aí rapaziada? Caramba, tem que apagar em Eita, nem se a gente quiser, se não chegava lá Então rapaziada, pra mim chegar aqui onde eu tô hoje, vocês tem que ver os vídeos anterior Pra ver o que aconteceu, pra mim chegar aqui Bora em reto então, ué, bora em reto até o zumbi ali pegando nós, olha, é doido, né? Vambora rapaziada, caminhada, caminha, chinela, chinela, chinela A gente veio aqui de carro, mas acabou não ficamos sem carro, sem carona, sem nada E agora a gente está de a pé E agora é isso, tomo de a pé e chinela Até lá no observatório Ainda bem que eu tomo sozinho O que é dia que você falou? Cara, a caminhada é longe, hein? Deixa não, vambora Vambora, vambora, rapaz Pra gente chegar lá no observatório andando, vai demorar uma quarta, hein, irmão Bora ver o que nós achamos no caminho, né? Tem que vender esses airdrop aí, coisa boa? Tem que vender esses airdrop aí, coisa boa? Tem como torar essa montanha reta aí, não? Acho que não dá não, hein? Vai cair pra trás Oi, ué, tá da onde? Aqui não, onde eu fiquei, pô Então vamo aí, rapaz Bora aí, tomo indo aí Tô muito de perto, tava indo Ainda bem que nós não foi Tava indo já Vem aqui naquela garagem aqui, consegue? Nós tá bem no meio da estrada A gente se manhou aí, foi down the turn Na garagem ou esquiu? Qual garagem, cês tão falando? A gente parou lá, carro É, na onde guardou o carro Nós tá bem no meio da avenida Cê vem vindo que vai achar nós Tem carro? É Tomei em três anos, nem cheguei Cadê o outro, cadê o outro? Falta um, cadê o outro? Cadê o seu guia? Eu tô aqui embaixo Falta um, cadê ele? Ali, eu tô descendo Tô vendo Apaziada, nós ia andar longe agora Ainda bem que o cara Voltou com o poçante Pra nós pegar uma carolinha Mais fácil ele vir aqui, né? De carro Nós tá aqui não Onde o cara tava com aquele carro parado Não tem? Estamos aqui no helicóptero Eu lembro do helicóptero? Faleceu Falta ter falecido Mais fácil nós ir lá, hein? Mais fácil nós ir lá Falta o cara ter morrido, será? Função, hein? Função Mas vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Não, tu vi até agora, não? Tô procurando aqui ao redor A primeira coisa que a gente chega lá no acervo Eu vou no meu irmãozinho Vou pegar um remédio Tá foda Vamos meter o pelo álcool A gente vai demorar muito pra chegar lá Cara, a minha infecção Eu levo um E vou vir buscar outro Minha infecção tá Tá foda também O que vocês já acham que é melhor, cara? Vocês que sabem, mano Vamos meter o pé Ou eu levo um aí E vou vir buscar outro Vocês que sabem Eu acho que é mais rápido, né? Mas o foda é a gasolina Esse qual o problema Tira o carro aí Tenta encher então Vai lá Aí o cara voltou, rapaziada Vambora Vambora, rapaziada Vambora, vambora Larga a mão de ela tá de pé Agora tá cheio também Eu tô tomando uns negocinhos aqui Que eu me fudi com o zumbi Tomei crash de novo, mano Toda hora tá dando crash nessa porra Vai voltar pra lá pra gente salvar Que ele já caiu Que ele já também Já limpou sua mente? Caralho, eu vou ter que limpar Eu limpo Às vezes Eu não sou acostumado a limpar, não Eu limpo, ajuda bastante Observatório, dá pra tu ir lá? Guardar umas paradas Preciso tomar Alguém tem remédio pra me ajudar? Eu também preciso remédio Por isso que eu vou lá no armazém Cara, GPS era pra tá funcionando mesmo? Eu não tenho Eu tenho Mas tá trabalhando agora Que eu não consigo ver o mapa não Eu tenho, mas Eu não tenho e consigo ver o mapa Não, você não consegue ver as garagens É só a garagem, o GPS Entendi Rapaz, nós ia demorar uns 20 dias andando, hein? Vixi, mano Pode ir pra, mano Salvo nossas peles agora Ai Então sim Rapaziada, vamos lá na onde acha Depois é Hum, calculando o negócio Ferramenta pra mim fazer Um kit ferramenta E poder adquirir um automóvel Andável Pra mim tá disponibilizando Andagem Durante a cidade Preciso de um automóvel Vamos usar aqui nossas vidas primeiro Depois já faz os correm É isso Importante ser feliz, né? Não importa como A carne tá acabando A água tá acabando Então tem que abastecer E depois você vai Demorou, rapaz Caralho, mano Tem que sair de novo Eu tenho tempo que deixar vocês lá Já aproveite a limpamente já É isso Tá foda aqui Família tá tudo aqui, mano Tem que dar uma atenção Pessoal aí, né? É isso aí, mano Se quiser tirar automóvel Com nós aí Prometo que nós não vai fazer nada Ah, não confio tanto assim não, né? É isso Não, a gente vai Tentar achar alguma forma De se beneficiar Durante a sua ausência É coisa de 15 e 20 minutinhos De novo Vamos buscar mantimento Isso De pé mesmo Dá pra ir, pô Ixi, escuridão da porra Os rapazes aí Vão me ensinar a caçar Primeiro A gente tem um observatório Depois de lá A gente vai no HP É isso Os rapazes vão me ensinar aí A sobreviver Mas se esconderijo Eu sei que constrói, né? Não, a gente passa no HP Depois vê o teu esconderijo É Também vou ler o e-mail Só assim, ó Vim pelo analog Só de zoa Vambora, rapaziada Vambora Viver, viver Vambora viver Exclusivos para assinantes chat, mano Oi? Exclusivos para assinantes chat É só seguir Seguidores Tô nem ouvindo Deixa eu botar pra ouvir aqui Tô ouvindo também, não Olha, vai soltar 3W, hein? Tem um parceiro Meu querido entrar Por mim, poderam soltar logo Umas 20, logo, né? Aí, quem sabe Dá um pouquinho mais de emoção Cara, isso aqui vai ser uma doideira, hein? Mano, do céu Que isso Tô curtindo pra caramba, mano Nós estamos todos vestidos Conforme Parecido É um corno lá Armas Armas Vou usar Não tem o que que faz Guardar umas paradas aqui no baú, né? Guardar um chapéu também Moeda Calça Guardar todas essas paradas aqui Tempero Vai tudo Tô guardando tudo, né? Só esses alimentos que eu não vejo vantagem de guardar Mas vou guardar também Aí, vambora Fazer alibeta Aí, alguém tem negócio de caça aí? Essas paradas? Não, caça eu tenho Caça eu tenho Qual que é a outra? Culinária, né? Vixe, culinária que eu também nem tenho Já tenho, né? Ah, medicina, cara Passava o amiguinho Medicina tem um no esconderijo Sobrando Medicina que salva, né? Já tenho agora Vou usar algumas paradas aqui, né? Adquirir alguns conhecimentos O bailão, ó O cara aí Vamos ver aqui Guarda aí, mano Que mais pra frente vai ser moeda de troca Eu consegui duas mochilas, mano Quatro coisas por aqui Deixa eu achar alguma Vou procurar também Se eu achar mochila militar é melhor aí Com livrinhos, balão Como foi ser Pelo afim do DJ Empinou Ele fez É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Vamos lá, vamos lá Desbravando o mundo Desbravando o mundo Hello World É o mais importante pra mim Culinar, é Achou? Tá, like só Eu não achei não Vou procurar aqui No fundo aqui Opa, lixo Garfo vazio Eu tenho pra dar e vender aqui, hein? É isso aí Tô curtindo aí, rapaziada Vocês têm que falar pra mim Nos comentários, rapaziada O que vocês estão achando Da cidade zumbi do pau Vocês têm que falar pra mim Pra mim saber Se vocês estão curtindo Ou não estão curtindo Mas creio eu Que vocês devem estar curtindo Não tem como Muito bom Muito da hora Muito da hora Uma coisa diferenciada Que vai revolucionar Muito Vai revolucionar muito O 5M Entendeu? Sem sombras de dúvidas Muito top Vamos procurando aqui, mano Nós estamos tentando Achar aqueles livrinhos Não tem, rapaziada Que aqueles livrinhos A gente consegue Adquirir conhecimento Com aqueles livrinhos Então é isso que a gente Está procurando De culinária Eu especificamente Estou procurando De culinária Pra mim poder Estar fazendo os rango Umas comidas Umas brocas E a gente acha Geralmente lixo Entendeu? Empinou Ele e pei Fica de quatro E ele e pei Olha só a cidade daqui Rapaziada Tá, cuidado Cuidado De pegar o O que aconteceu? Morreu Faleceu Quase Morre não, cara Que tal a gente Colocar uma vestimenta Igual? Eu acho que não Tudo de rosa Que isso, cara? Você tem medo de rosa? A cor sim Tu é sensível, é? Que isso, cara? Achei Proeficiência de pesca Moeda De panela Opa, tem mais alguma coisa aqui Tem água, parece Empinou Ele e pei Fica de quatro E ele e pei Ai, botei essa música na cabeça Agora não consigo tirar Ouviu o cara Passou tocando ali Agora Tô salvo na memória E aí, ninguém achou mais aí O negócio de caça? De caça, não De culinária Rapazes Ô, precisa aí Alguém achou de culinária, hein? Não, é o mais difícil de culinária Eu tive sorte Mas fica chate e fala Ai, compretei tudo Cagada dos caras Do teatro aqui em cima, não, né? Compreitou tudo, ó Caraca O cara já compreitou Todas proeficiência dele Se é que já achou aí, mano Bora atrás de alguns Animais aí Pra fazer comida Pra nós Cochila Será que eu vou procurar madeira Vou guardar todas essas paradas Eita, vai acabar o mundo Tá meio laranja, né? A tela Ixi, Maria Se esconde, se esconde O que foi, rapaziada? O que é isso? Se esconde aonde, cara? Se esconde Aonde? Aonde, cara? Aonde, cara? Corre, mano Corre Se esconde Aonde, cara? Você tá mentindo pra mim, né? Você tá mentindo pra mim, né, cara? Mentiroso É doer, cara Eu tava correndo já nervoso aqui Ô, cara Que merda O jeito que eu posso dançar, pelo menos Ô, louco, mano Não faz isso, não Tô meio ele correndo pra dentro do trailer Corri mesmo Rapaziada Preciso de comida, rapaziada Bora atrás disso aí Tratar o mago Tá com fome, tu ou é isso aqui, tá? Tô com fome, cara Eu sou desfomeado, cara Desculpa Eu sou muito fomeado Tô tratando a água também Ô, ô Era tu que tava precisando de metal, mano? Quero não Você sabe quem que era, mano? Que tava precisando de metal? Alguém tá precisando de metal, aí Isso aqui é metal? É Porque o cara tá falando Se alguém tá precisando de metal aqui Ah, não Isso é de madeira Muito obrigado pelo filé, cara Você é um belo amigo Eu acho madeira agora, beleza? Vê se acha o quê? Madeira, pô, amigo, aí Deixa eu ir com você, calma aí Só deixa eu tomar uma aguinha aqui Comer um filézinho Cara, essa chuva aqui tá alta, hein? Nossa Quatro Chuvona, rapaziada Chuvona Tu quer quantas aqui? Duas só Cadê? Quem que vai lá pegar madeira? Quero ir junto Tô aqui no meio aqui Tem aqui, tem aqui Pode chegar aqui, ó Ah, vem aqui não Aí você complica a minha vida É aqui Vi, vi, vi Só bater nessa madeira aí Nessa Você tem um machado? Eu tenho um machado no meu armazém Tem que dar sua mão Ué, me deram tábua? Ah, tem um machado aqui Só de duas Por que você me deu a tábua? O cara que passou ali errado Vou esvaziar a minha mochila Que tem muita coisa Manda duas pra mim aí Cara, não consigo pegar o machado aqui não Não, aí você vai fazer o que? Igual lutear aqui Ah, eu vi Ai, que lindo Que lindo, rapaziada Peguei aqui umas madeiras Vou pegar pra você aqui, tá, meu parceiro? Não, aí você vai ali e faz madeira Você faz tábua Fazer tábua Já tá tudo certo aqui pra mim Pra ir pegar o esconderijo Fazer tábua ou fogueira? Aqui tábua Ah, precisa do serrote Agora tem que caçar os bichinhos, né? Deixa eu guardar meus trem aqui Aí não vai caçar os bichinhos agora, é? Aqui não, ó Aqui, atrás de tudo Ah, velho, essa mochila aqui é pesada, hein? Ih, essa daqui é de boy, hein? Muito obrigado, cara Tudo certo? Tudo certo Vamos caçar, rapaziada Eu quero aprender a caçar Alguém me ensina? Você tem um machado? Da roça não, rapaziada Aqui é policial Você toma vergonha dessa cara Calça, meu tru Você fala direito Mão na cabeça Mão na cabeça, por gentileza Que eu vou te refrescar Eu gosto de ir na parede ali, por gentileza, tá? Os dois Vai lá, irmão Calça de carro, vai lá, irmão Vai lá, você lá Vai lá, por... Vai lá, você por mim lá Toma de presente aí Hipno ele peito E agora, José? O que é que nós vai fazer aí? Lançar Vamos dar curtida no baile E é isso aí, meu parceiro Voltei Olha o meu som, vai Deixa eu colocar a minha... Minha máscara de volta Queimou, queimou, queimou Tá queimando Beleza E aí, vamos lá, meu truco Vamos ali Eu vou vasculhar Vamos lá Vamos bailar Parar de gracinha Vamos caçar, rapaziada Eu quero caçar Quero aprender a caçar Quero alimento Quero comer filé Filé, filé de coelho Filé de viado Ô, calma aí Não pegou bem, né? Tomar uma aguinha aqui, né? E aí, rapaziada O que vocês estão achando, mano? Vocês têm que falar pra mim, né, rapaziada? Pra mim Tá sabendo o que está acontecendo aí Na vida dos senhores Mas é isso aí, isso aí, isso aí, né, rapaziada? Aprendemos hoje a adquirir informações Para fazer fogueira, né? Que é pegando tábua No caso é uma das informações básicas Que precisamos saber Para poder prosseguir com essa vida de... Tem bagulho de máscara aqui Eu quero não Eu tô tranquilo Tá, beleza Tá parecendo polícia Você é polícia? Eu sou não Mão pra cima Bora caçar Bora caçar Mas antes Vocês não irão caçar com a gente, rapaziada Me desculpe Mas vocês não irão caçar com a gente agora Vocês vão caçar com a gente no próximo vídeo, ok? Pra esse vídeo não ficar muito grande, rapaziada Se não ficar muito grande Vocês não vão querer assistir Então pra vocês não ficar muito grande No próximo vídeo vocês vão ver como que a gente foi caçar Beleza? Falou, rapaziada Tchau, tchau 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 Tchau